Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Chevrolet Luchini Atibai e vou mostrar para vocês esse Onix Plus 2023, bem simples, com as calotinhas. Vou colocar no título também o preço desse modelo e vou deixar também o contato do Murilo aqui mais abaixo. Estão interessados aí no Chevrolet, se você for daqui de Atibai em região, entre em contato com ele aí pelo WhatsApp. Tá certo? Bom, eu já tinha trazido para vocês um branco que estava montado com os kits. Do RS. Então tinha rodas do RS e aerofólico e esse aqui está bem simplão. Então vamos mostrar como que ele vem. Bom, a frente da linha 23 para 22 não mudou quase nada. Praticamente, na verdade, nada. Então ele continua com esse cromadão bem destacado aí atrás da logo. O conjunto óptico mesmo, com farol alto e baixo aqui. Luizinha de posição e seta mais no meio. Essa parte aqui no plástico, onde é o DRL. Vai ter aí as rodas com pneus Bridgestone. A roda é 15, pneus 1,8,5,65, escalotas prata. Repetidor de seta aqui. Retrovisores e maconetas em preto fosco. Freia tambor atrás. O conjunto óptico traseiro do Onix é bem bonito. O sedã é mais bonito que o hatch. Bem, é mais compridinho, mais destacado, né? Assinatura Onix e turbo aqui, ó. Ele, por mais que seja mais simples, né? Ele é turbo. Esse aqui. Vai ter os refletores aqui na parte inferior. Ó. Antena rosqueável mais acima. Brick light aqui no tampão, né? Vamos entrar nele. Aquela mesma ideia de acabamento, né? Uma diferenciação, assim, de grafismo, ó. Maconeta em prata. Aí, ó. A porta de trás vai repetir também, né? Então, prata, ó. Aqui. Vai ter os alto-falante porque ele tem um rádio, né? Integrado. Então, ele vai ter o rádio integrado. E esse é o rádio. Ó, o banco com a cabeceira interiça, né? Vai ter essa bicoloridade, bitonalidade de cor. Ó. O airbag aqui no banco, na coluna B. Tem até na coluna C, galera. Lá atrás também. Né? E os da frente. Tá? Ó, essa aqui é a visão em primeira pessoa nele. Então, vai ter o limitador aqui. Apenas o limitador, tá? Não tem o cruz e contra. É... Aqui parte de estação de rádio. Os detalhes de destaque do volante é esse prata aqui, que dá uma destacadinha, né? Dá uma valorizada a mais no volante. É... Parte aí de regulagem de altura do volante não vai ter, tá, galera? Então, ele é fixo nessa altura aqui mesmo. Ó. O acabamento do painel destaque é esse mesmo grafismo aqui das portas, né? Que vai ter aqui a mais. É... E essa unção aqui do painel aqui com a porta, ó. Né? Então, isso é bem bonito. É... O som. É só com bluetooth, né? É... Ar-condicionado vai ter convencional. Aqui, travamento das portas. Abertura do... Do... Do porta-malas. E aqui, controle de tração predacional. Mais abaixo vai ter dois USB do tipo A. Tomar 12 volts. Aqui. Tá? Aqui, ó. Porta-luvas. É... Pra trocar de marcha no modo manual é aqui, ó. Passar e reduzir, tá? Aqui, em preto. Assim como o detalhezinho aqui de passar marcha. Então, botão do freio de estacionamento. Vai ter dois porta-copos. Apoio de braço aí. E porta-objetos internos. Parte superior, destaque. É... Iluminação. Central, simples. Espelhinho, né? Tem. Tem um dos dois lados. E o retrovisor central é simplão mesmo. Beleza? Mostrar aqui agora um pouco o cluster. Ah, acendimento dos faróis aqui. É... Faro alto. Ele é todo incandescente mesmo. Tá, galera? Então, não tem jeito. É... Pesão no freio. Aqui, no caso, ele é na chave, ó. Então, é só rodar aqui, ó. É... Aí, ele é em funcionamento. Motorzinho, 1.0, 3 cilindros, né? Então... Essa é a ideia. Ó, desliguei o carro, né? Pra focar um pouco melhor aqui. Então, você vai ter velocidade em digital, velocidade em palito, que marca até 200, e rotação na esquerda. Modos do câmbio aqui, bem grande aqui, ó, né? É... Marcação de combustível bem grande também. Pra mexer aqui na haste do lateral. Então, trip A, B, né? As duas aqui. É... Parte de consumo, né? Trip A e B. Então, ó. Aqui vai ter também. É... E é isso. Né? Aqui vai ter também esse outro botão. Então, você vai ter parte aí de... Do óleo. E trip A e B, né? São essas as funções principais. É... Deixa eu ver aqui pra zerar, galera. Eu acho que pra zerar é aqui, ó. Tá? Então, esse é o destaque. Aqui o banco de trás vai ter o recorte aqui, nesse detalhe aqui, né? Então... Os rebatimentos aí. Ó, os apoios de cabeça dele, ele é bem... Bem fininho, né? Mas sobe, obviamente, né, galera? Daí vai ter o... Isofix. Ó. Vamos ver aqui o espaço interno, galera. Do Onix Sedan. Cara, é melhor do que o... Que o HB20, tá? Não tem jeito. É melhor, cara. O espaço interno do Onix, ele é superior. Né? Cada um tem seus pontos. O HB20 tem o ponto forte de plástico, né? Eu acho o plástico top. Mas aqui o espaço interno e desenho do carro, eu acho muito bacana. Tá? A abertura do porta-malas aqui pelo botão central, né? Você aperta, ele já sobe, ó. O porta-malas são 469 litros de capacidade total. Vai ter o carpete dos lados, na frente ali e aqui, né? Ó. Estepe aí do estilo fininho. Ferramentas, né? E a parte superior com a iluminação, né? Então a iluminação aqui no porta-malas. Vai ter também aqui na tampa, né? O carpete, ó. Em tudo. E é isso. Ah, o top tether, ele fica aqui, ó. No tampão. Não mostrei. Este aqui é o contra-pins da cadeirinha, tá? Manta no capu. Vai ter. O motor é 1.0, 3 cilindros. De 12 válvulas. Turbo. Injeção. No caso, a injeção aqui, ela é multiponto. Né? E vai ter aí, correia dentada. Tá? Então o carro tem correia dentada. São 116 cavalos no etanol. Ou na gasolina. E o torque de 16.8 no etanol. E 16.3 kgfm na gasolina. É acoplado a uma caixa aí, automática de 6 marchas. O carro faz 0 a 100 aí, mais ou menos, em 10.5 segundos. E velocidade final ali em 190 km por hora. Então o desempenho dele com o HB20 é bem parecido, tá? 0.0 turbo. Desempenhos são bem parecidos. E as médias de consumo é essa aqui, ó. De diferenciação, né? Então se dá de 8.4 no etanol e 12.3 na gasolina. E estrada 12.2 no etanol com 16.8 na gasolina. Tá certo? Então é isso. Tá visto pra vocês. Se gostou deixa o like. Vou deixar aí no título o valor montado de um carro desse simples assim, tá? Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!